Meus inscritos e queridos, comemorando hoje 3 anos de casada, ô meu Deus, eu passo 10. Mas tamo aqui hoje, comemorando 10 não, 10 não, 10 não, 3 anos de casada, ó a patrô aí, ó. Comendo xuxi, xuxi, tomando uma cervejinha. Hoje, hoje o conserto do Recife foi tudo em sushi. Dê um beijinho, amor. Chupa que é de uva. Amanhã tem live, viu? Um abraço.